Na termodinâmica, analisar a compressibilidade de um gás é de extrema importância se desejarmos fazer estimativas aproximadas de propriedades envolvendo esse gás. Considerando uma condição específica de pressão e temperatura, um gás real pode ser tratado como um gás ideal ou precisamos fazer uma avaliação mais criteriosa? Essas são perguntas que ao final da discussão poderão ser respondidas. Mas, para iniciar a discussão, imaginemos um reservatório cilíndrico contendo um gás confinado e que esse mesmo reservatório possui um pistão que permite o aumento ou a redução da pressão do sistema. Sob condições de baixa pressão, teremos um considerável espaçamento entre as moléculas do gás contido nesse reservatório. E esse espaçamento entre moléculas faz com que a densidade desses gases seja muito baixa, de modo que podemos desprezar as interações intermoleculares sem embutir tanto erro. Nesse caso, as partículas atuariam como se fossem independentes umas das outras. E essa é a consideração feita na análise para gases ideais. Por esse motivo, entende-se que quanto menor for a pressão a que um gás seja submetido, maior será a proximidade desse gás com o comportamento de gás ideal, já que sob condições de baixas pressões, quando esses gases possuem baixos valores de massa específica, a equação de estado para gases ideais pode ser tranquilamente utilizada. A referida equação de estado é dada por PV igual a NRT, ou, no caso de considerarmos volume molar, PV barra igual a RT. Ou seja, dentro da faixa de pressão recomendada, essas equações são válidas para uma ampla lista de gases. Mas como saber quando um gás real pode ser tratado como gás ideal, considerando uma dada pressão e temperatura? A resposta pode ser dada através da análise do diagrama da substância de interesse. Esse aqui é um diagrama de temperatura em função do volume específico para a água, que mostra os erros percentuais ao considerar vapor saturado e vapor superaquecido como gases ideais. No diagrama, temos isotermas para diferentes pressões. A curva principal do diagrama, que é essa curva preta, indica a condição de saturação. E fora dos limites da curva, temos as condições de vapor superaquecido. Cada ponto indicado no gráfico está acompanhado de um valor que representa o erro percentual. Dentro dessa área rosa, temos erros de até 1% na consideração. E por isso ela está marcada aqui como região onde gases reais se comportam como gases ideais. O que a gente observa nesse gráfico é que em pressões muito baixas ou em temperaturas muito elevadas, os erros percentuais são pequenos. Se quisermos adotar uma postura um pouco menos conservadora, até 1 MPa, que equivale a pouco menos que 10 atm, a gente observa erros percentuais muito baixos, principalmente se considerarmos em temperaturas mais altas. Mas o erro vai aumentando com o aumento da massa específica. Se a massa específica é o inverso do volume específico, então a massa específica aumenta da direita para a esquerda aqui no gráfico, já que quanto maior for o volume específico, menor será a massa específica. Tomando aqui como exemplo os pontos correspondentes a uma temperatura de 500 graus Celsius, fica muito evidente o aumento do erro percentual com o aumento da massa específica. Inicia com 0, com 0, e se a gente aumentar mais um pouquinho 0,8, se a gente aumentar mais um pouquinho 4,1, e o aumento do erro continua com a redução do volume específico e consequente aumento da massa específica. Então, em resumo, para aplicar a consideração de gases reais como se fossem gases ideais, devem ser observadas as condições de pressão, temperatura e massa específica. Entretanto, na prática, o desvio da idealidade de um gás pode ser corrigido através do uso do conhecido fator de compressibilidade, expresso pela letra Z. Ao ser introduzido na equação de estado para gases ideais, a análise de um gás real pode ser aproximada com a de um gás ideal, considerando o desvio da idealidade. Mas como determinar o valor do fator de compressibilidade? Essa é uma discussão que será feita na parte 2.